Música Foi realizada no plenário da Alerje a cerimônia de posse das subseções da Ordem dos Trabalhadores do Brasil, central sindical criada em 2015 e presente em 18 estados brasileiros. A cerimônia foi presidida pelo deputado Marcelo Dino e contou com a presença de representantes sindicais, prefeitos e vereadores. Nós abrimos aqui a casa para receber essas pessoas que lutam tanto pelas pessoas menos favorecidas, que são os trabalhadores. É muito importante ter pessoas que se voltem realmente para essas pessoas, pois o momento em que passamos é um momento muito difícil, o momento de desemprego está aí, precisamos de pessoas que estejam reunidas para lutar por essas pessoas. O presidente nacional da entidade participou do evento. Anderson Luna falou sobre o crescimento da OTB nos últimos anos e os desafios dos sindicatos no país. Microempreendedores, profissionais autônomos, profissionais liberais, todos nós somos trabalhadores, pessoas que precisam ser reconhecidas. A gente precisa apresentar propostas no mundo do trabalho para melhorar a vida das pessoas, para contribuir, para ajudar o governo a gerar emprego, renda e estabilidade para o trabalhador.